E aí meus amigos do YouTube, como é que vocês estão galera? Tudo beleza? Pessoal, hoje eu quero responder uma pergunta que eu já respondi no passado, mas hoje eu quero explicar um pouco melhor que é a questão do quantos peixes realmente cabem em uma caixa d'água. Vou falar aqui sobre uma caixa d'água de mil litros, a minha é de mil e quinhentos litros. A gente ouve aí em alguns vídeos a questão de que cabe cerca de cinquenta peixes de um quilo, em uma caixa d'água de mil litros. Mas a verdade é que não existe um número ou um peso exato, cinquenta quilos por mil litros, quarenta quilos. A verdade pessoal é que vai depender da qualidade da tua água sempre. Eu vou explicar aqui basicamente como funciona. A gente fala cinquenta quilos de peixe, ou seja, cinquenta peixes com um quilo por mil litros, mas baseando na seguinte situação, você tem uma caixa d'água de mil litros e normalmente a gente recomenda ter uma bomba d'água de três mil litros. Dessa forma, se a bomba d'água estiver posicionada próxima à caixa, ela vai ter potência suficiente para circular todo o sistema e oxigenar essa água para que os peixes cresçam ali próximo de oitocentas gramas, quase um quilo. Não vai ser todos, vai ter alguns com um pouco menos, um pouco mais, mas é essa média. O que ocorre? Normalmente a galera não usa essas bombas corretamente, coloca uma bomba às vezes menor, coloca até uma bomba maior, mas de forma de ficar distante da caixa. Então não consegue usar da forma correta. Eu digo para vocês, dá para pôr mais peixe com mais peso. Você consegue alcançar peixe ali, sessenta, setenta, oitenta peixes ali com mais ou menos um quilo em uma caixa d'água de mil litros, mas vai depender do que? Amônia baixa e nitrito baixa. E oxigenação. É por isso que eu tenho agora no meu sistema um difusor e duas bombas. Sim, eu tenho duas bombas para, além de oxigenar, melhorar a circulação do sistema. Olha só. Essa bomba à esquerda, ela tem seis mil litros de potência. Ela está trabalhando nesse momento com três mil. Eu posso melhorar, posso aumentar a circulação. E a outra ali é uma bomba de quatro mil litros d'água. Galera que conhece meu sistema sabe. Então, eu tenho aqui uma circulação melhor. E quando você melhora a circulação, você melhora a filtragem, tanto mecânica como biológica, porque a água está passando mais vezes pelas bactérias. E eu tenho uma oxigenação melhor, porque eu tenho as duas bombas lá jogando água e quebrando ali a tensão. E também tenho aqui o difusor jogando ar literalmente dentro da água. Pessoal, então em média, vocês podem pôr ali 50, 60 peixes por mil litros para alcançar algo próximo a um quilo. Mas dá para melhorar se você melhorar a circulação e a oxigenação. Então é isso meus amigos. Se vocês aí que criam peixe, tem mais alguma sugestão sobre esse tema, comenta, falem aqui, dê dicas para mim e para todo mundo que está assistindo. Quem tem dúvidas, manda aí que se eu puder responder, eu vou estar respondendo para vocês. Por favor, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Galera, um abraço a todos e até a próxima.